Quando o assunto é dividendo inteligente ou dividendo preditivo, a Thaisa se destaca. Sabe por quê? Há mais de 10 anos, ela vem pagando dividendos de forma consistente, com uma média na casa dos dois dígitos. Isso é surreal, pois uma média de forma consistente ao longo do tempo na casa dos dois dígitos, para ser exato 10,74, não é para qualquer empresa. E não podemos esquecer de falar que esse histórico de dividendos foi pago com muita previsibilidade. Esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer sobre o dividendo inteligente. Só que eu confesso que a coisa não está muito animadora para aquele investidor que está utilizando a lupa do curto prazo. Até porque, com a mudança que aconteceu, podemos considerar que foi um balde de água fria para aquele investidor que está pensando no curto prazo. E você irá entender isso ao decorrer do vídeo. Voltando para o dividendo inteligente, para quem gosta dessa estratégia, a Thaisa cai como uma luva. Para você ter uma noção, nos últimos 12 anos, 12, 12 anos, a empresa não tem falhado. Ou anuncia dividendos com a data com durante o mês de novembro ou dezembro. E em alguns anos, existe o combo novembro e dezembro. E agora vamos analisar juntos esse histórico para sabermos o mês que podemos ficar atentos para a estratégia do dividendo inteligente. E quando se fala em dividendo inteligente, eu gosto de analisar no mínimo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. E ao abrir esse histórico, identificamos que a empresa anuncia dividendos em média 3 vezes ao ano. Com uma grande previsibilidade de data com durante o mês de janeiro, maio, agosto e novembro. Em 2024, ela se mostrou altamente previsível. Não falhou durante o mês de janeiro, mês que a gente estava de olho para o dividendo inteligente. Não falhou durante o mês de maio. Tivemos aqui dois rendimentos. Data com 3 do 5 e 13 do 5 e não falhou novamente durante o mês de agosto. Data com foi durante o dia 15 do 8. E agora voltamos os nossos olhos para o mês de novembro. Mês que a empresa costuma ser altamente previsível. Vamos aqui filtrar pelo mês 11. Nos últimos cinco anos, ela só falhou durante o ano de 2021. O que aconteceu? Esse dividendo não teve a data com durante o mês 11. E sim durante o mês 12. Filtrando aqui pelo mês 12. Em 2021, a data com foi no dia 6. Podemos considerar aí novembro. E fica visível que nos últimos 12 anos, a empresa não falha. Ou dividendo com a data com durante o mês de novembro ou dezembro. E por isso, ela está no nosso radar para o dividendo inteligente para o mês de novembro. E se esse histórico se repetir, podemos ter a data com ou durante o mês de novembro ou dezembro. E é isso que a gente espera de acordo com o seu histórico. Só que é importante lembrar. Estratégia do dividendo inteligente é uma boa estratégia. Só que não é garantia que a empresa irá anunciar um novo rendimento. Infelizmente, nem todas as empresas da Bolsa nos fornecem um calendário de dividendos. E o que a gente faz? Já que não temos esse calendário, utilizamos essa estratégia que eu te mostrei. Dividendo inteligente. E identificamos que a Thaísa é muito previsível durante o mês de novembro ou dezembro. E como essa estratégia do dividendo inteligente pode me ajudar? Vamos imaginar que hoje você irá realizar um novo aporte. Você irá comprar novas ações. Você abre a sua carteira e identifica duas ações baratas. A primeira irá pagar dividendos de acordo com o seu histórico somente daqui seis meses, nove meses. A segunda está próxima a denunciar. E aí, qual você irá preferir? A que está barata e próxima a denunciar dividendos ou a que está barata? E de acordo com essa estratégia irá anunciar somente daqui seis meses. Até eu, que sou mais bobo, irei preferir a que está barata e próxima a denunciar rendimentos. E a dúvida que não quer calar é se ela está cara ou barata. Até porque não adianta de nada comprar uma empresa que está próxima a denunciar dividendos de acordo com o seu histórico, sendo que ela está cara. Só que antes de saber se ela está cara ou barata, vamos entender tudo sobre os seus rendimentos. Então, olhando para novembro e dezembro, são três anos consecutivos de queda de rendimentos. E se em 2024 isso se repetir, não será nenhuma novidade. E sabe por que não será nenhuma novidade se tivermos novamente uma queda de rendimentos? Se tivermos o quarto ano consecutivo de queda de rendimentos em novembro e dezembro? Devido à mudança na sua política. Essa mudança irá impactar principalmente 2024. Se você já sabe dessa mudança, eu peço a sua paciência, até porque muita gente está entrando nova no canal e muitos começarão a investir recentemente e não sabem dessa mudança. Eles sabem que a Taesa é uma boa pagadora de dividendos, só que ela será impactada no curto prazo, 2024. Para o exercício social de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. Já a partir do exercício social de 2025, a intenção da companhia é propor a distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. E o que é payout? Payout é a porcentagem do lucro que será distribuído aos seus acionistas. Ao longo do tempo, a Taesa vinha distribuindo, em média, 90%. E agora, teremos uma queda para 75%. E você já identifica que esses rendimentos, em 2024, serão menores. E retirando o que ela já pagou, referente ao exercício de 2024, você irá identificar que não nos restam grandes coisas. Esse é o meu dividendo projetivo para o exercício de 2024. E eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática, como chegamos a esses valores. E também, preço teto da ação final 3, final 4 e final 11. Um vídeo muito interessante, um dos vídeos mais vistos aqui do canal. A minha projeção de lucro para 2024 é de 1,1 bilhão. Payout de 75, dividido pela quantidade de ações em circulação. Fizemos aqui o ajuste para a ação final 11. Chegamos a um dividendo projetivo de 0,85 na ação final 3 e final 4. Já na ação final 11, R$2,54. Só que vale a pena lembrar que a Taesa já pagou dividendos referente ao exercício de 2024. E esse valor foi de 0,36 por ação final 3 e final 4. Aqui estamos utilizando a mesma projeção de lucro, o mesmo payout e também a mesma quantidade de ações em circulação. E retirando esse valor da ação final 3, final 4 e também final 11, R$1,07, ainda nos resta um dividendo projetivo. Aqui é projeção menos o valor pago em 2024. Estamos falando de um yield projetivo de 4,29 para a ação final 3, 4,27 na cotação atual para a ação final 4 e 4,29 para a ação final 11. Quando a coisa irá melhorar? A partir do exercício de 2025, só que vale a pena lembrar que você só irá sentir esses rendimentos maiores de acordo com a sua prática atual a partir de maio de 2025. Até porque se pensarmos no dividendo inteligente de novembro ou dezembro ou de janeiro e o primeiro anúncio de maio, não se esqueça. Esses rendimentos são referentes ao exercício de 2024. E esse aumento de payout só será sentido a partir do segundo anúncio que costuma acontecer durante o mês de maio. E agora vamos identificar como essa simples mudança de payout irá impactar os seus rendimentos a partir de 2025. Vamos lançar o código do ativo, o lucro que a obteve em 2023, o meu crescimento estimado é de 6,62% e com isso iremos chegar aqui no lucro projetivo que eu mostrei anteriormente. Vamos lançar aqui a quantidade de ações ajustando para a ação final 11 com o payout de 75% e posteriormente 2025, 90% e 100%. E somente com essa alteração de payout você irá identificar o quanto isso impacta a distribuição e o yield projetivo para a empresa. Iniciando com 75%. Vamos chegar aqui no dividendo projetivo que eu mostrei anteriormente de 2,54% e estamos falando de 7,41%. Agora vamos lançar 90%. A expectativa é que a partir de 2025 esse payout fique flutuando entre 90% e 100%. Aumentando para 90% notem bem o quanto isso muda o nosso yield projetivo. Estamos falando de um rendimento projetado de R$3,04 aqui utilizando o lucro projetivo para 2024. É óbvio que se em 2025 o seu lucro crescer em comparação com 2024 esse rendimento será superior. Em um cenário conservador, yield de 8,89%. E agora mudando para 100%. Notem esse impacto na sua distribuição. Podemos chegar a um yield que se aproxima de dois dígitos. 3,38% e 9,87% de yield projetado. E é óbvio que essa mudança de payout impacta o nosso preço teto. Utilizando o mínimo de 6%, preço teto 2024, 42,29%. Já para 2025 a coisa muda de figura. Com 6%, o nosso preço teto salta para 50,75%. Margem de segurança de 48,1%. E com o payout de 100%, o preço teto salta para 56,38%. Margem de segurança de 64,5%. E uma estratégia que se encaixa muito bem na Thaísa é fazer a alteração no yield estimado para 8%. 8% é algo bem interessante para ser utilizado em elétricas. Vamos lançar aqui os mesmos dados que utilizamos anteriormente. A única alteração que a gente irá fazer é aqui, no yield estimado. Ao invés de buscar 6%, vamos utilizar aqui o yield de 8%. Vamos chegar ao preço teto para buscar no mínimo 8% de acordo com o dividendo projetivo. Exercício de 2024, a margem de segurança não existe. Preço teto, 31,72%. Já para 2025, com 8%, o preço teto é R$38,06. 11,09% de margem de segurança. E para o payout de 100%, o preço teto fica em R$42,29. Margem de segurança de 23,4%. E você, utiliza a estratégia do dividendo inteligente no seu portfólio para te ajudar na tomada de decisão? Não temos como negar que a Thaísa é altamente previsível. E nos últimos 12 anos, tivemos a data com ou durante o mês de novembro ou dezembro. Como se trata de um ativo muito previsível, a gente não pode deixar de citar a Thaísa no vídeo do Dividendo Inteligente. Uma empresa que a gente está de olho, acreditamos que ela continuará entregando bons resultados. E não é à toa que ela é a maior posição da nossa carteira aqui do canal. Sim, possuímos uma carteira que todos os meses eu mostro a evolução aqui no canal. Vou deixar passando aqui uma playlist completa para você conhecer os ativos que estão presentes nesse portfólio. A Thaísa está no nosso radar para novembro e dezembro, pois ela costuma ser altamente previsível. E por isso estou fazendo esse vídeo sobre o Dividendo Inteligente ou o Dividendo Preditivo da Thaísa. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos. Um abraço a todos.